Em Porto Velho, a manifestação aconteceu na Praça Marechal Rondon, onde uma multidão se aglomerou no final da tarde desta quarta-feira. Indignação com possíveis cortes se refletia em faixas e cartazes. Eu tenho quatro amores na minha vida, fora o amor afetivo com a família. Primeiro, eu amo os indígenas. Segundo, eu amo os quilombolas. Terceiro, eu amo Amazônias, apesar da minha cara não ser da Amazônida. E eu amo a educação. E ele mexeu com tudo isso. Ele odeia os indígenas, odeia os quilombolas, odeia a educação e odeia a Amazônia. Você sabe o nome? Bolsonazi. Conhece ele? O presidente Bolsonazi, ele inverte todas as coisas. A educação não se gasta, a educação se investe. Atinge diretamente, porque nós temos estudantes indígenas na UNI fazendo vários cursos. Onde esse governo está atacando diretamente os estudantes da população indígena. Onde que está o nosso povo, o estudante fazendo arquitetura, medicina, direito, todos os cursos. E ainda o presidente tira o recurso da universidade e atinge a população indígena. Esse ano, o governo federal anunciou bloqueio de quase 5 bilhões de reais da educação. Sendo 2 bilhões e meio no ensino superior, são recursos repassados às despesas discricionárias. Que não afetam o pagamento da folha salarial de professores, técnicos e servidores. Esse recurso também não tem relação com aposentadorias. Apesar disso, esse professor explica os efeitos do contingenciamento de gastos no ensino superior público. Esses 30% de corte nas verbas discricionárias são aquelas verbas dedicadas a pesquisas, são verbas dedicadas a limpeza, pagamento de energia, verbas básicas para o funcionamento da instituição. Então, daquilo que o governo poderia cortar, tirando salários que ele não pode, ele tirou 30%. E não é esse só o problema, né? Nós vimos do dia 15 que o governo agora já não vai mais respeitar a lista triplice, é um ataque à democracia dentro das universidades. E hoje as universidades foram proibidas de, nas suas páginas oficiais, se manifestarem livremente. Vai passar por uma censura do governo também. Então, nós estamos aqui para defender a educação pública superior de qualidade, que é uma coisa importante para o Brasil, é um serviço de qualidade. E a gente não entende como é que é bom para o Brasil cortar dinheiro da educação. Isso é um absurdo. Depois da concentração na Praça Marechal Rondon, os manifestantes seguiram caminhada pela Avenida 7 de Setembro, uma das principais vias de acesso ao centro de Porto Velho. Esse é o segundo protesto organizado pela comunidade acadêmica. Paralisação geral pode acontecer no dia 14 de junho. Presidente! Presidente a educação! Presidente! Presidente! Presidente a educação! Ar primo!